O destino do lucro bilionário do FGTS será decidido hoje. Uma reunião do Conselho Curador vai definir qual percentual será distribuído aos trabalhadores. Por isso, o Kleber de novo com a gente aqui, na tela aqui do nosso Balanço Geral, falando a respeito agora dessa situação toda. Kleber, se eu não me engano, tem uma reunião hoje à tarde também, mas conta pra gente o que pode acontecer. É isso mesmo, Josi. Mais uma vez, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o nosso Balanço Geral. Pelo menos agora a gente traz uma notícia boa pra quem tá acompanhando a gente em casa, ainda mais quando a gente fala de economia, ultimamente muitos reajustes, agora pode ser que caia um dinheirinho extra, pelo menos na conta do FGTS, do trabalhador, um dinheiro que fica ali em caso de demissão, até mesmo se ele quiser movimentar pra casa própria, como muita gente utiliza. Então, é uma boa notícia. Vai ter, sim, uma reunião, como você disse, vai ser hoje à tarde, está prevista pra começar daqui a pouquinho. Às duas e meia da tarde, essa reunião, e eles vão definir, então, o destino dos mais de 14 bilhões de reais. Esse foi o lucro, foi o rendimento do dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS no ano passado, porque esse lucro, claro, é com base em 2023. Então, depois dessa reunião, eles terão até o dia 31 de agosto, pra acreditar esse dinheiro na conta de cada um dos trabalhadores que tem direito, das contas aptas a receberem, então, esses valores que serão depositados. Lembrando que no ano passado, o lucro foi de pouco mais de 12 bilhões de reais, e eles fazem o seguinte cálculo, eles pegam esse valor, ele é proporcional ao quanto cada trabalhador tem na sua conta do FGTS, pra se ter uma ideia, pra exemplificar, o ano passado, eles distribuíram 99% desse lucro todo, entre as mais de 217 milhões de contas aptas a receberem no Brasil todo. E deu a seguinte conta, quem tinha, no dia 31 de dezembro do ano passado, 10 mil reais na conta do FGTS, recebeu 246 reais, foi a parte que lhe coube do lucro. E, repito, esse valor é proporcional. Quanto mais você tem na sua conta, mais você recebe. Então, nós vamos seguir acompanhando, lembrando que teve uma outra mudança importante esse ano, no cálculo desse lucro do FGTS, que ainda não entra nessa divisão, mas deve ocorrer com base neste ano de 2024, que em julho o STF decidiu que agora o lucro do FGTS tem que ser calculado com base no IPCA, ou seja, na inflação oficial. Nos anos anteriores, esse cálculo era feito com outro fator próprio ali do FGTS, que era muito baixo, ficava próximo de zero. Agora, para que o trabalhador não perca o poder de compra com esse dinheiro, vai ter que ser, então, corrigido todo ano com base no IPCA, ou seja, na inflação do ano todo. Vamos seguir acompanhando, lembrando que a lei que criou essa divisão dos rendimentos do FGTS, ela diz que pelo menos metade desse lucro tem que ir de volta para o trabalhador. A outra metade pode ficar com o fundo, para que eles possam gerir, possam aumentar esse rendimento, mas, normalmente, eles têm distribuído entre 99% e 100%. Essa é a expectativa desse ano também, que chegue a 99% a devolução para o trabalhador. Aguardamos ansiosos, né, Josi, por essa notícia. E, claro, que assim que tiver a definição, a gente traz aqui no Jornalismo da Record. Ok, Kleber, obrigada. Amanhã a gente acompanha o que ficou definido aí, a respeito sobre esse caso. Obrigada pelas informações até o momento.